Agora que a gente terminou, você me bloqueou Me deixou bem claro que nosso amor acabou e eu nem sei se era amor Mas tenho certeza que já se arrependeu Ela só me cobra, mas não vale o real Que mina maluca nunca me escuta Eu que sempre saio como errado no final Mas a culpa é sua Se eu escolhi a cachorrada Se eu não aguento mais ficar sozinho, trancado em casa A culpa é sua E se eu tô na noitada E me ver feliz, tá te deixando magoada A culpa é sua Se eu escolhi a cachorrada Se eu não aguento mais ficar sozinho, trancado em casa A culpa é sua Se eu tô na noitada Me ver feliz, tá te deixando magoada A culpa é sua Quem mandou ser tão filha da puta? Quem mandou ser tão filha da puta? Agora que a gente terminou, você me bloqueou Me deixou bem claro que nosso amor acabou Eu nem sei se era amor Mas tenho certeza que já se arrependeu Ela só me cobra, mas não vale o real Que mina maluca nunca me escuta Eu que sempre saio como errado no final Mas a culpa é sua Se eu escolhi a cachorrada Se eu não aguento mais ficar sozinho, trancado em casa A culpa é sua Se eu tô na noitada Me ver feliz, tá te deixando magoada A culpa é sua Se eu escolhi a cachorrada Se eu não aguento mais ficar sozinho, trancado em casa A culpa é sua E se eu tô na noitada Me ver feliz, tá te deixando magoada A culpa é sua Quem mandou ser tão filha da puta? Quem mandou ser tão filha da puta? Quem mandou? Quem mandou ser tão filha da puta? Quem mandou ser tão filha da puta?